Eu sou o Maicon e vou fazer com você as 108 repetições do Ho'oponopono mágico para destravar e para você ganhar na Loto Fácil. Esse Ho'oponopono é para você destravar todas as camadas que impedem você de conseguir o que você deseja. Respire fundo 3 vezes e vamos começar. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Loto Fácil.